Graças a Deus que eu cheguei Tá filmando? Graças a Deus que eu cheguei Ó pessoal, estamos vivendo agora no almoço de Natal Nós estamos aqui no centro de Guaraça do Norte a 6 quilômetros aonde nós vamos onde nós mora sítio oiteiro Nós estamos vindo diretamente do almoço de Natal eu e a família aqui ó mostra ai da casa da Cremilda da casa da Cremilda da Maricreta da Maricreta da Rosinha da Rosinha da Rosinha Foi bom? Foi bom e agora a gente passou na casa do meu primo Caetano pra fazer uma visita e já estamos voltando pra casa porque o Joaquim deu um gato vamos fazer um burrado agora nós vamos fazer um percurso aqui vamos fazer um percurso aqui vamos ver um percurso aqui de uns 10 minutos talvez nós cheguemos em casa Graças a Deus né? Graças a Deus e tá chovendo agora ó tá nebrinazinha muito bom tá chovendo aí ó rodoviário municipal de da Serra do Norte do Norte e eu sempre estou aqui pra viajar Deus quiser e nosso Senhor tchau 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 A gente está indo para casa agora, para o Sítio Oiteiro. Saindo do centro de Guaraciaba, rumo a Sítio Oiteiro. Sítio Oiteiro. Se a gente vem no verão, voltou para o inferno. Está chovendo. Amei. Amei. Para ficar pelo canto, né? Isso, 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 isso. Se você quiser que o rapaz está marromou. Não. Mais perto da Maria mesmo, por aqui. Eu não sei. É, tem mais perto. É. É. Eu também. Eu só ando por aqui. O sítio, o campo, mais perto. A gente só dá cinco quilômetros e alguma coisa lá para casa. Agora, vemos que a gente dá mais de sete quilômetros. Não, é porque... Chegou lá no Bom Jesus, você ainda entra muito no papel, né? É. Depois chega no Oiteiro, e aqui não. Saiam do... Vai direto. Saiam do Riachim. Vai aqui no Campo Raim. Aqui no Riachim não tem o Oiteiro, né? É. Mas o meu vai dar calor. É. Ah, já está saindo da área urbana. Olha lá, ó. Tem muita acerração aí, viu? Muita acerração. Eu saímos no sol e vou voltando com chuva. É verdade. É. É verdade. Falei dez minutos aí, ô Flávio. Mas pode deixar aí uns... Doze, ou três, ou... Teste. Tô dando quinze. Entendeu? Tá em... Tá em quatro aqui. Tá. Aí dá para chegar quase sem casa. Já estamos chegando em casa. Já estamos chegando em casa. Falta menos do que antes. E pula mesmo. Só chovei a fim. Não chovei a graça não. Deu bem, hein? Deu para molhar? Legal, olha aí. Fez até cachoeira aqui no... É. 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 Tá vendo? Continua chovendo, viu? Já chovendo. Aqui já é o quê? Aqui já... Aqui já... Aqui estamos saindo, entrando já e vamos do sítio de canto. Aqui já é canto. Uma pontezinha aqui. É. Aqui é canto. É. Ah? Essa ponte aqui é meio sinistra. E não tem protração nenhuma. Sim. É. Não tem que olhar para você a carro junto. Ah, sim? Certo? Você quer por quê? Não dá? Não dá nada? Não dá nada? Certo! Acho que pra cá tava chovendo mais e nem parou. Só deu aquela paradinha pra gente entrar no carro e vim embora, né? Olha a roupa no Pará, molhando. Se inscreva no canal, já que engaspa. E dá o like e compartilha. Isso aí, garoto. Isso aqui pode passar assim. Pauça! Passa aí? Tá certo? Não sabe nada aí? Essa gordura? Diz que é. Criou tipo uma gordura aí, sei lá, uma poeira. É a poeira. É a poeira que fica aí. Puxa pra lá, você tá moendo aí? Tá. Um pouco? Muito? Um pouco, hein? Pauça! 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 Fechado! Fechado! Você quer se espremer mais pra cá? Se quiser freguir um pouquinho mais pra aí, acho que é junto. Pronto. Eu vou lá pegar já pra cá. Já estamos indo pra cá. Se inscreva no canal, já que engaspa. E assiste no YouTube. Isso aí, hein? Passando de carro. Se você quiser botar um plástico aí, ó. Não, 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 não. Tá não. Engraçado que ela tá querendo abrir o tempo ali, ó. Que chuva de verão, né? Chuva de céu. Muita chuva, pessoal. Graças a Deus. Tá ficando muito. Graças a Deus. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As pessoas estão aí. Vai vendo em moto. Ô, a pé! A pé até que ele tava numa casa, né? Tá de moto? Tá de moto, é de carro. Tá de moto, é de carro. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se for sem chuva, vai estar quase chegando em baixo. 10 minutos. Vamos lá. Vai dar uns 5 minutos a mais. Vamos lá. Sem pressa. Vamos lá. 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 E a nada Aqui é o altipédio Já passou nogem E aí, rapaz Acho que escorregou aí, que tá molhado, né? Tá molhado o chão, né? Botou duas rodas só Não, mas acho que ele escorregou Aí, ó, tá muita água Tá bem, rapaz Não, e tá mais caindo água na vista, hein? Agora lascou Bora, roda-presso Como é que é, Espedito? Bora, roda-presso Bora, roda-presso Vai dar nada Vai dar nada, vai Vai dar nada Vai vir pra frente um pouquinho Olha o que foi isso Renata? Já sabe do esquema tanquinho Acertaram Aí o outro vai pra frente um pouquinho Parece que combinaram, parceiro, passar É Na hora da chuva, de novo Só dá na régua Mas acho que foi isso que aconteceu A chuva parou um pouquinho Todo mundo falou Vamos embora E aí foi isso E aqui já tem Tudo já é esquematizado Quando a gente vai pra frente Não dá pra ver no vídeo Mas o tempo tá abrindo ali Ah, tá abrindo, ó Céu Despedido 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 Agora tá mais perto Então ele pode tudo Quanto minuto já? Doze Doze e quarenta Ô, Maria Cresce Maria Cresce Eu não me esqueço da sua irmã Ela tá muito ainda sentida demais Qual delas? A Cremida? A Cremida E ela me viu que ela nasce E ela ficou lembrando de tudo, né? Foi, né? Vamos encerrar, né? Vamos encerrar porque ela tá ficando muito grande, né? Pessoal, é o seguinte Quem não for inscrito no canal Com gentileza Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Compartilhe o vídeo Aperte no sininho, né? Pra chegar todas as notificações E um Feliz Natal a todos Que todo mundo realize seus sonhos Que todo mundo consiga seus objetivos Que todo mundo fiquem com Deus Siga na paz E tudo de bom Tchau E se inscreva no canal Jáquim das Bar E aperta E dá um sininho Dá um like E aperta no YouTube Pra assistir E não dá É igual terra Bola na roda feia Epa Tchau 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 Tchau